Olá, minhas amigas e meus amigos. Eu vou cantar o hino número 62, Ó Criador, Forte Rocha és. Ó Criador, Forte Rocha és, Imenso é o Teu poder. Eu me abri em Ti, Senhor, Afim de nunca perecer. Ó Criador, Teu fiel favor, Me faz jubilar de amor. Com toda a alma em prol a Ti, Ó Vem me defender, Senhor. Ó Criador, Vem me preservar, Do mal e da tentação. Muito fraco sou, Recorro a Ti, Atende minha oração. Ó Criador, Poderoso Deus, Espero em Teu amor. Opera sempre a meu favor. Louvores te darei, Senhor. Deus seja louvado. Amém.